Teve o Festival de Balonismo de Torres no Litoral Norte, que também movimentou a região no feriadão ali no estado. A 33ª edição do evento teve shows, voos festivos, exposições de balões e até paraquedismo. Durante o dia o céu fica multicolorido. Durante a noite o fogo dos maçaricos é o que garante o espetáculo. O maior festival de balonismo da América Latina acontece em Torres no Litoral Gaúcho e reúne quase 70 pilotos brasileiros e estrangeiros. As belezas naturais encantam a nós pilotos e encantam os passageiros que nós levamos. O primeiro veículo aéreo do mundo evoluiu. Os apaixonados pelo esporte se profissionalizaram, mas mesmo com toda a tecnologia, quem manda mesmo é a natureza. A gente voa ao sabor do vento. A gente analisa as camadas de vento e aí determina o local para decolar para poder chegar num ponto. Essa é a 33ª edição do evento. Foi aqui que o Sérgio, que é agricultor, voou pela primeira vez. Hoje é piloto e junto com a família participa das competições do festival. Depois que você voar uma vez, você vai sentir o que é bom, o que é seguro, prazeroso. As regiões da divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e do interior de São Paulo são os principais polos do balonismo brasileiro. Atualmente são quase 350 pilotos registrados e a fabricação de balões tem crescido. Em três anos, 70 balões saíram da fábrica do Lucas. Essa paixão começou com o meu pai e a partir disso a gente começou a querer desenvolver os próprios balões e hoje a gente tem uma fábrica que desenvolve todos os equipamentos voltados para a fabricação. O evento, que reúne milhares de pessoas, também tem espaço para os paraquedistas, que aqui saltam de uma altura de mais de 2.500 metros. Legenda Adriana Zanotto